Olá, meus superciados, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pensamento diferente. Diferente porque, geralmente, quando eu vou gravar o vídeo, eu geralmente faço um roteiro, aquela coisa toda, só que hoje vai ser diferente. Hoje vai fluir exatamente daqui ao vivo. E hoje eu quero falar sobre um assunto que tem acontecido e o que a gente tem presenciado ultimamente. A gente tem visto que as pessoas, a gente tem visto que, na verdade, está tendo aquele episódio de que as igrejas fecharam e voltou a abrir e depois voltou a fechar novamente, que foi decretado esse tipo de coisa por causa de aglomerações e tudo mais. Só que o que está acontecendo é que estamos vendo, eu estou vendo e eu sei que você também está vendo, muitas pessoas cristãs, que se dizem cristãos, perdidas. Por quê? Perdidas no sentido que elas acham que Deus, que só encontra esse Deus, o Espírito Santo, na igreja. Então, assim, aí eu comecei a ficar me perguntando a respeito, como pode uma pessoa pensar desta maneira? Se o próprio Jesus falou que nós somos o templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar do nosso corpo, é aqui que Deus faz morada. Então, assim, eu sou cristã, eu sou evangélica, eu frequento uma igreja, mas não ao ponto de falar que eu vou para a igreja porque é só lá que eu encontro com Deus, que é só lá que eu consigo conversar com Deus. Então, assim, as pessoas têm sido ensinadas de forma errada e o fato de ser ensinado de forma errada é simplesmente porque não conhece a palavra. Isso é um fato, porque se você pegar a sua Bíblia, se você pegar as Escrituras, examinar as Escrituras, você vai entender exatamente o ponto de vista de Deus a nosso respeito. Então, assim, eu fiquei muito perplexa a respeito do que está acontecendo. As pessoas evangélicas, tudo naquele desespero porque a minha igreja não está aberta, porque está. Mas e daí? A verdadeira igreja é você. Você tem que entender isso. Você é a igreja, o Espírito Santo está em você. Eu não estou dizendo que é errado você frequentar uma igreja. Eu estou dizendo que é errado essa maneira de pensar que só se pode achar Deus na igreja. Lembre-se, não se esqueça disso. Cuidado com os falsos profetas. Eu não estou citando os nomes e não vou entrar em detalhe com isso. Só que eu estou dizendo que na Bíblia Jesus fala que haverá falsos profetas, haverá falsos doutores, pessoas que vão influenciar até os próprios escolhidos. Você pode ver, tem na Escritura de 2 Pedro, lá no capítulo 2, versículo 1. Gente, é só questão de você examinar. É só questão de você se querer saber a respeito do que Deus está dizendo. Eu poderia dizer, quem é? Quem é você? Quem somos nós quando não estamos frequentando uma igreja? Como a gente se comporta com toda essa aflição que está nos rodeando? Como a gente se comporta com essa guerra tremenda que está acontecendo no mundo? Quem somos nós quando estamos dentro da nossa casa? Será que você é aquele tipo de pessoa que pratica a palavra de Deus? Aquela pessoa temente a Deus? Aquela pessoa fiel que é em todos os lugares? Você sabe que Deus está em você? Você alimenta o Espírito Santo dentro de você? Ou será que você é um tipo de pessoa que vai para a igreja para achar que lá dentro é só lá que você consegue conexão com Deus? Aí você acaba sendo enganado, influenciado a respeito da verdade, porque nem sempre a verdade exatamente é, às vezes, é transmitido para nós uma verdade não existente, é maquiada. Então, se eu me pergunto, tem tanta gente desesperada, um monte de gente de igrejas, todo mundo desesperado, que eu fiquei pensando assim, gente, o que está acontecendo no mundo não é legal. Só que o que está acontecendo não é novidade. Está escrito, a gente está no fim dos tempos. Tudo que está acontecendo é o prover de Deus. Deus está permitindo com que aconteça. Lembre-se de uma coisa, quer a gente queira ou não, a palavra de Deus vai ser concretizada, até mesmo sem a nossa vontade. Então, tudo que está acontecendo não deve ser novidade para os verdadeiros cristãos, porque os verdadeiros cristãos sabem o que está escrito nas escrituras, sabem, leu a Bíblia. Então, ou seja, Deus fala para que a gente venha se preparar para a vinda dele. A vinda dele está próxima. E quando a gente se prepara, significa que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja desalinhado do plano e do propósito de Deus. Então, assim, cuidado com os falsos profetas. Cuidado em você pensar ou achar que você encontra Deus indo na igreja, entenda. Você é a igreja. Deus tem que morar em você. Aproveita esse momento que você não está conseguindo ir para a igreja, aproveita esse momento para você refletir a respeito do que está acontecendo. Reflita sobre a sua vida espiritual, porque é importante. Às vezes você fica tão focado na igreja, realmente às vezes você é um tipo de pessoa que se dedica, você está lá, isso é legal, bacana, ajuda pessoas, isso é importante, distribui o evangelho. Só que talvez você é um tipo de pessoa que está lá, mas você está ausente do Pai, você está ausente de Deus. Então, cuidado, talvez isso é uma lição para muitos cristãos que acham que estão salvos, acham que o fato de você ir para a igreja todo dia, acham que o fato de você dar dízimo, oferta, de você ser alguma coisa na igreja, algum título de importância, isso não é garantia para entrar no reino dos céus. Lembre-se, se você não tiver um bom coração, se você não amar o teu próximo como a ti mesmo, se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não será salvo. Então, você vai ser apenas mais um enganado. Cuidado com aquilo que as pessoas falam para você, cuidado, tenha certeza de que isso, de fato, é algo vindo da palavra. Lembre-se que Deus fala, provai o Espírito. Então, vê se o que está sendo dito a você realmente coincide com a palavra de Deus. Por isso que é importante que a gente venha ler a Bíblia, que a gente venha entender, porque os sinais estão aí. E é por isso que nós não podemos nos permitir ser enganados, desviar o nosso caminho de Deus. Então, assim, com tudo isso que está acontecendo, que eu realmente fiquei meio chocada, de fato, porque muitas pessoas ficam tão desesperadas, que eu fiquei assim, Gente, mas Deus habita em nós, por que então desespero? Imagina, então, se de repente a gente não consegue mais nem ir para a igreja, de verdade. Tipo assim, realmente ele está proibido de fala. O que será, então, daqueles que se dizem cristão? O que será de vocês, se você não acreditar que você é a igreja de Cristo? Então, assim, vamos observar e despertar esse momento para saber como a gente está verdadeiramente com Deus. como está o nosso relacionamento, como está o seu relacionamento com Deus. Entenda que a gente tem o livre acesso para buscar a Deus em todas as ocasiões, em qualquer momento do nosso dia. Então, não se permita ser cego de achar que você precisa estar em tal local, porque é só ali que você vai achar Deus. E não é verdade. Você encontra a Deus desde o momento que você abre os seus olhos. Você tem que se permitir falar com Deus e encontrar com Deus. Deus está em você. A pergunta é, você está em Deus? Você tem certeza de que você está em Deus? Porque toda essa aflição não pode atingir o teu espírito. Toda essa aflição não pode entrar, penetrar em você. Porque se foi decidido, olha, não vai funcionar isso e aquilo, tudo bem. Tudo que eu vejo, tudo que eu enxergo, estou falando do meu ponto de vista, Andréia, tudo que eu enxergo, está escrito na palavra. Vai acontecer. Ai, motinha passando. Vai acontecer e está acontecendo. Não é surpresa para mim. O que eu pretendo fazer é cuidar de mim e Deus. Cuidar do quê? Do meu relacionamento. Eu quero ser salva. Eu vou buscar Deus. Eu busco Deus todos os dias na minha casa. Eu pratico a palavra. Eu tento me aprofundar em saber mais. Eu não quero ser enganada por ninguém. Eu sei que é aquela coisa que eu vou para a igreja. Ah, está me passando a palavra? Está certo, estou recebendo a palavra. Mas lembre-se, cuidado. Se você tem conhecimento da palavra, você vai saber exatamente se o que está dizendo realmente é concordado. O que o pastor, quem está dirigindo a reunião, se realmente está dentro da palavra. Se você é o conhecedor, você não será enganado. Então, assim, vamos refletir sobre esse momento. Não veja exatamente como tudo que é ruim. Lembre-se, o que está por vir não vai ser a gente que vai mudar. A única coisa que Deus garantiu para nós é que independente do que aconteça, do que vai acontecer, porque vai acontecer, está escrito. Deus, ele garantiu proteção para os seus. Ele fala, eu vou proteger os meus escolhidos. Então, assim, independente do que está acontecendo ao nosso derredor, o que está acontecendo no mundo, a gente sabe, nós sabemos, nós somos protegidos. Não seremos atingidos. Lembra daquele versículo? Ah, de repente você está com medo. Está sentindo medo? Eu realmente, às vezes, bate aquele medo? Leia Isaías 41, versículo 10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu lembro desse versículo porque quando eu era pequeno eu tinha medo. Então, eu lia muito esse versículo. Então, assim, se fortalece em Deus. Aproveita esse momento que você está dentro da sua casa. Busque o auxílio de Deus. Olha, eu vejo que as pessoas falam de auxílio emergencial e tudo mais. Gente, não se baseiem nas coisas que as pessoas dão para você. Porque tudo que as pessoas dão para você é passageira. O que Deus tem para nós é eterno. Se apegue com o auxílio de Deus. O auxílio de Deus é o sustento da nossa vida aqui e com Ele lá nos céus. Então, nunca se esqueça disso. Esse foi o meu pensamento desse vídeo. Eu não projetei nada, mas eu achei que tinha que... Na verdade, eu nem sabia se eu ia fazer esse vídeo. Porque, às vezes, o nosso pensamento não bate com outras pessoas. E aí, as pessoas julgam. Mas, gente, não dá para esconder o evangelho. Eu poderia passar reto referente a isso. Mas, eu estarei errando e pecando contra mim mesmo. Então, assim... Eu sei que eu serei cobrada, assim, também pelas minhas obras. Assim como todo mundo vai. Então, assim, se você sabe a respeito de Deus. A respeito do evangelho. Fale. Alerte aqueles que estão dormindo. Alerte aqueles que estão sendo enganados. Faça a sua parte. Eu sei que a verdade incomoda muitas pessoas. Mas, a verdade precisa ser dito. Então, assim... Não... Não... Não fique com esse pensamento. De que... Ó, lembre-se. Deus está em você. Você. Deus mora em você. Tá? Deus não mora em templos. Deus não mora em edifícios. Deus não mora, ó... Concreto. Deus mora em você. É aqui que ele faz morada. É aqui que é o lugar secreto. Entenda isso. Seja um cristão verdadeiro. Não seja enganado. E nem engane outras pessoas. Alerte-se. Atente-se para a verdade. E a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti